Chebchuk Mandou um xaru E o do do chaco Ele pega no jogo por Sarnar E vai Ah, joga aqui no fundo do gol Agora eles estão com os gols na frente. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora sim. Foi gol! Opa! Com três gols na frente, já dá resposta. E se tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente. Aqui é o lugar ideal. O enano! Que graça, bonitão! Que graça! Opa! Entregou a mercadoria legal! Que desarme preciso! Corrê-lo e joga em casa aqui. Que sacada, hein? Quantas passes de terra. Cidadão, errar o passe na intermediária. Olha que... Olha o seu! Muito, muito do meu! Que merda! A vaca já foi para o grande. Bateu para frente. Douglas Costa. Esperta, bonitão! Esperta! Foi dele! Mas... que... Há... Música E...